Vai, menos vinte... Fica paradão! Tô paradão! Menos quatro Menos vinte, menos quatro Começou! Música 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 Tá, e se quer que eu peguei os cogum? O que? Eu os pego os cogum ou não? Você já pegou as madeiras? Não, quase pegamos uma... Não, se já pegou as... Ae, espere um pouco Calma, é ele eu ia editar isso aí, mágico Mamão, fecha a porta rapidão Música Música Eu não te achei Como que era as coisas? Eu tô no menos 80 agora Menos 35, menos 15, mano Ai, meu Deus Ah, não, eu vou maluca aqui, mano Eu vou ter que me fechar aqui, velho Eu tô morrendo de fome, cara Eu tenho sopa Ah, não, caí num buraco Não, estompe, fi Eu não sei, cadê essa tua? Cara, eu sei, ó Olha pra cima, você tá me vendo aqui, ó Eu tô pulando aqui, ó Ah, então Agora é só você subir, tio Me chamou de tio Ai, tem um maluco aqui Ah, culpa Eu não consigo fazer nada Vamos chegar na casinha aqui Faz uma casinha, espera eu chegar na casinha A casinha pode ter dois lugares vazios Olha o tio ali, mano Eu falei que era tio Tem muito tio no mundo Vamos fazer uma casinha? Vamos, só que a gente tem que fazer mesmo Porque... Vou dar um pouco de bloco aí Tá bom Oi, mãe Oi Vou fazer mais um pote de sopa Caso que eu faço laje Não sei se você fizer estilagem Nossa Aí, eu tenho até uma flecha com bater esqueleto na mão Ó Só tenho um pote Vou fazer dar pressão pra aquele maluco ali Eu te puxo, né? Se eu sou enderman Não, por isso que eu peguei bloco Então vai, 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 vai Tá muito baixo Ai, e daí, estão Eu pulei junto também, mano Eu sou boa Aí Eu morre Eu morre o quê? Eu morre também Eu pulei, tô com dois corações Morri E eu larguei Porque eu morri Eu pulei, pulei, não sei por quê Eu fiquei com dois corações Eu tomei a sopa E daí Então continue o seu vídeo sem mim, cara Ah, de boa, cara Demorou Que isso, cara Raqueles, aleluia, né? Aleluia E aí E aí E aí E aí